Música Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos para meditarmos na palavra de Deus e sermos edificados pelo Senhor nosso Deus. Então quero convidar os irmãos para lermos um texto que está no livro do Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 17. Vamos ler esse texto que diz, Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Queridos irmãos, precisamos observar os acontecimentos que estão à nossa volta, até porque isso é bíblico, né? Para que possamos entender o momento que nós estamos vivendo e o desenrolar dos eventos, dos fatos, à luz da palavra de Deus. Jesus falando, ele diz no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 29, que diz assim, E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Então é claro que nós sabemos que a figueira aqui é a nação de Israel, que é o relógio profético do mundo, né? As profecias, os eventos, a partir desse momento, o final da dispensação da igreja, vão apontar sempre para a nação de Israel. Mas o Senhor também diz assim, e para todas as árvores. A figueira é Israel, as árvores são as nações da terra. Então, observando essas movimentações, observando os eventos que estão acontecendo nos nossos dias, nós podemos, mais uma vez, glorificar a Deus pelo cumprimento da sua palavra, e assim nos fortalecer, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, é muito notório de que haverá uma predominância, um domínio, uma supremacia na área financeira do mundo, para que o governo do anticristo seja implementado aqui nesta terra. Então nós podemos comprovar isso conforme o texto que nós lemos, o primeiro versículo, Apocalipse 13, que haverá um controle, haverá um domínio, haverá uma opressão no âmbito financeiro. Então, eu queria aqui compartilhar com os irmãos uma movimentação dos nossos dias que tem muito a ver com esse texto aqui, com o que vai acontecer daqui para frente. Então a gente precisaria voltar um pouquinho no tempo, lá para a Segunda Guerra Mundial, quando a guerra terminou, e que os vencedores, praticamente três líderes mundiais, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, se sentaram à mesa para repartir o mundo e organizar a geopolítica mundial. E naquele momento, ao final da guerra, as nações estavam completamente destruídas, não somente na sua estrutura, mas financeiramente e economicamente. Mas é fato, e a história resiste, de que os Estados Unidos, ao contrário disso, a América estava forte, estava fortalecendo. Ela tinha três quartos da reserva de ouro do mundo naquele tempo. E foi com base nisso, após a Segunda Guerra Mundial, que a América, através de acordos, através de tratados com muitas nações, conseguiu implementar nas nações, nas suas economias, o dólar como parâmetro financeiro para muitos e muitos países. Inclusive, em 1974, um outro acordo, junto aos Emirados Árabes, definiram de que a Arábia Saudita, o principal produtor de petróleo do mundo, só venderia petróleo em dólar. Isso foi um acordo, com os Emirados Árabes. Então, a supremacia, desde esse tempo, é o dólar. Nós sabemos que o dólar é uma moeda forte, é uma moeda que ainda é referência, ainda domina o mundo. Mas, ultimamente, está havendo uma grande movimentação, por parte de algumas outras potências, para destronar o dólar, para mudar esse âmbito, esse parâmetro financeiro do mundo. E aí, nós devemos estar atentos, porque, como eu li aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 13 do Apocalipse, haverá, então, uma movimentação dentro da área financeira para controlar o mundo. O versículo 16, desse capítulo 13, ainda diz, e faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam postos um sinal na mão direita ou na testa. E o que o Apocalipse diz, não somente uma supremacia mundial na área econômica, um domínio mundial na área econômica, mas um controle social por meio da área financeira. Então, nos últimos dias, o presidente, o líder, de uma das maiores potências do mundo, que é uma potência financeira, uma potência militar, bélica também, para fazer contraponto à América, esteve nos Emirados Árabes para tentar fechar um acordo em que os príncipes sauditas, em que a Arábia Saudita, romperia esse acordo que desde 1974 vem sendo implementado e passasse também a usar a moeda oriental como moeda de compra, de venda, de parâmetro para o petróleo. Isso se tornando real vai mudar completamente a realidade econômica do mundo. Inclusive, vários países estão aderindo a essa proposta e com certeza deve haver algum benefício, deve haver alguma, isso é uma negociação. Inclusive, o Brasil, o Brasil assinou um acordo e com o propósito de usar a moeda oriental na quitação das suas dívidas. Então, isso é fato, isso é uma coisa que está acontecendo nos nossos dias, tem documentação, tem reportagens, como eu estou trazendo aqui algumas reportagens para que os irmãos vejam o desenrolado nesse âmbito financeiro que tem tudo a ver com as profecias, com a volta de Jesus, com os preparativos para o reino que está se preparando para assumir o mundo. E é interessante que este país oriental, que está fazendo força à guerra pelo domínio financeiro do mundo, está entre essas duas potências mundiais. tem um sistema, eles já possuem um sistema dentro do seu país de controle social e baseado justamente no modelo financeiro. Então, os cidadãos da nação oriental do dragão, eles são monitorados diuturnamente, eles possuem um cadastro, são valorizados por meio de pontuações e desvalorizados também por meio de pontuações, podem receber restrições, podem receber benefícios, se a sua vida financeira, se as ordenanças daquela nação forem cumpridas pelo cidadão, ele pode ter um crédito maior no banco, ele pode aprovar um cartão, ele pode... e aí sucessivamente, e gerando esse vínculo entre o comportamento do cidadão e o aspecto financeiro, que é justamente o que a palavra de Deus ela vai nos ensinar, vai nos falar, inclusive Apocalipse 13, versículo 18, que os irmãos conhecem muito bem, motivo também de muita especulação, diz aqui, que é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta porque é o número de homem e o seu número é 666, então, este sinal, que é o que nós lemos anteriormente, que faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto o sinal na mão direita ou na testa, né, então não vamos sair do campo da especulação, o que é o 666, o que é o marca da besta, bom, isso é uma coisa que é um pouco complexa para se definir, mas o que fica aqui é o controle, há um controle, um sistema funcionando, tem um sistema numérico, tem um sistema que dominará as pessoas através do mecanismo financeiro e econômico, que é uma coisa que nós necessitamos para viver, comprar, vender, manter a nossa vida, precisamos, então, queridos irmãos, observem que o mundo está caminhando, está se preparando, as movimentações estão ocorrendo secretamente, vamos dizer assim, ou de uma forma pouco perceptível, para o real cumprimento da palavra de Deus, estamos vendo a cada dia mais o dia se aproximando, da vinda do Senhor, e do estabelecimento daquilo que a profecia bíblica já aponta e já fala, e é real, estamos às vésperas, às bordas do arrebatamento da igreja, estejamos atentos, os irmãos entendem que quando nós comentamos um assunto como esse, eu não estou apontando e afirmando, nós estamos mostrando as evidências de que há sim uma guerra pelo domínio financeiro, e essa guerra pelo domínio financeiro do mundo está enquadrada dentro do princípio das escrituras e das profecias bíblicas, o que resta a nós é estarmos atentos, buscando ao Senhor e entendendo que todos estes sinais nos empurram para mais perto do Senhor, Jesus está voltando. Então, querido irmão, Deus abençoe, compartilhe a palavra de Deus, vamos estar orando, estar atentos, esperando a manifestação do grande Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.